Como é que é a malta do aço? Bem, vamos já para mais um vídeo. Hoje vai ser o dia que vamos afinar aqui o novo motor do Cup. Já chegou aqui quem o fez, que foi o Wilson Figo da PSA Race. Vem aqui atrás de mim. Estamos a ir em direcção à Checkabout para o Pizzo Ricardo da Checkabout, eu chamo-lhe Pizzo, mas o nome dele é Ricardo Pizzo, é uma alcunha muito antiga. A fazer a afinação, ele e o Wilson quis vir para dar a regulação das camas, avançar, atrasar, pôr a meio, para a frente, para para trás. Vocês estão a perceber. Vai deixar tudo como o homem quer e como os parâmetros que ele tem idealizados. Vamos agora afinar o bicho. Não sei se vai dar muito, não sei se vai dar pouco, não sei o que é que vai dar, não sei se vai morrer, não sei se vai sobreviver. Vamos lá ver o que é que isto dá. Fiquem por aí, subscrevam, deixem já aí o vosso bueda like e vamos lá ver o que é que isto canta. Fiquem por aí, subscrevam, deixem já aí o vosso, não sei se vai dar, não sei se vai dar. Tchau. 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 Eu acho que vocês até ficou maluco que já outra blusa, o cabelo maior, a barba mais comprida, Claro, porquê? Porque este vídeo está a ser feito no dia a seguir ao Banco de Potência. E porquê? Porque a gente meteu-se lá na cavaqueira, o carro afinadinho, como vocês viram no vídeo, o Ricardo da Checkabout está fixe, está afinadinho, está feito. A gente meteu-se lá na cavaqueira, metemos o carro cá fora, conversa, fui andar, foi andar eu, foi andar o Nelson, foi andar um bocadinho cada um e eu esqueci-me de fechar o vídeo. Quando cheguei agora aqui a editar, estava aqui a editar o vídeo, como vocês veem, é que vi que faltava o feixe do vídeo. Então malta, para resumo final, o carro fez 165 cavalos e 175 NM's, muito obrigado à afinação da Checkabout, o Ricardo, que eu chamo Pitz, meu amigo de influência, eu posso chamar Pitz, é uma alcunha muito antiga, o Ricardo da Checkabout fez uma afinação espetacular com a centralina da AT Lab, com os tiros, com os cortes, com as chamas, com tudo o que temos direito, podemos ativar ou desativar. Se vocês não gostarem de tiros porque estraga, desativam, se gostarem, metem. Fiz uma afinação espetacular, fizemos cerca de 15, 20 testes sem rol, e não meti todas no vídeo porque senão era sempre a mesma coisa, e o carrinho ficou espetacular. 165 cavalos, pode não parecer muito, mas no motor do Cup, 175 NM's, e 165 cavalos, assim aqui é, já estava a trocar tudo, é mesmo uma potência muito boa. Claro, eu estando habituado a ondas, isto tem potência de um P16 da origem, mas pronto, fazer o quê? Vai, eu não quero ser tendencioso. O cabecito ficou com 160 cavalos, chegou com um grande avalote, e não quer dizer que os ondas trazem isto de fábrica e que a malta anda a sofrer para pôr 160 cavalos numa onda, mas estou, num onda, num saco-se. Mas isso sou eu já, sei tendencioso, estou a brincar. O meu Cup ficou muito forte, o carro a partir das 4.500, 5.000, o carro tinha um grande apeito. O setup que o Wilson Figo idealizou era para estas potências, está tudo dentro do que havíamos planeado e do que ele havia estudado. A montagem do Nelson da DRP, performance impecável, 5 estrelas até em pioras. A caixinha que o Gonçalo fez uma reparação com peças usadas e tal, não arranhou uma única mudança, pelo menos nos aquecimentos que a gente lhe deu ali depois da afinação, não arranhou uma única mudança. Vamos ver amanhã no autódromo. Isto por quê? Porque contem eu o afinei, hoje estou a fazer este vídeo, amanhã é que vou para o autódromo. Vocês quando virem este vídeo, o autódromo já foi, mas isto é a magia da edição e do agendamento de vídeos. Vai malta, foi só o título final, pronto, de resumo do dia. Acho que agradeci a toda a gente, principalmente falta-me agradecer à CP Automotive, que é esta aqui, esta empresa aqui, CP Automotive, olha para isto, olha para este sacozinho mal vindo, que é o patrocinador e ele é que tem suportado todos os custos do Sax Cup e sem eles nada disto era possível. Salve malta, que eu me esqueci de agradecer. Vocês sabem que eu sou um rapaz agradecido, eu agradeço tudo aquilo que fazem na hora. E se eu me esqueci de agradecer em vídeo, não é por mal. Vai, fica em mãe, na descrição vai estar as redes sociais desta malta toda, plataformas de apoio, Facebooks, Instagrams e tudo e tudo e tudo. Um grande abraço e um grande gajo. Gajo, olha para esta coisinha mal linda. Ehehehe! Ehehehe!